Olha, como todos os dias a gente faz, vamos atualizar agora os dados da Covid-19 aqui em Alagoas. O Neto Mota tem pra gente essas informações ao vivo das últimas 24 horas, quantos novos casos e infelizmente a gente ainda contabiliza o número ainda de mortes, né? Neto Mota, com você. Neto Mota, com você. Recuperados, 87.326. E os 102 municípios de Alagoas já somam 2.221 óbitos. Hoje o que caiu foi a porcentagem de leitos ocupados por pacientes de Covid-19, 21% depois de quase um mês em 23%. Outro fato que chamou a atenção de acordo com esse último boletim epidemiológico da CESAL foi a morte de um homem de 49 anos que não tinha comorbidades e era do município de São Luís do Quitum. Bom dia, Edson Moura. Eu volto com você.